E aí rapaziada, Presença Gamer na área, trazendo pra vocês aí mais um videozinho de Clash of Clans O que que aconteceu dessa vez? Entrei no clã Os Mercenários, clãs em level 1, cara, só pra fazer amizade Como vocês sabem, eu não gosto de ficar em clã quando eu estou farmando Tô terminando de fazer meus muros aqui, ó Vamos ver quantos muros faltam? Eu nem sei Vamos lá? Falta 61 muros, cara Mais 10 dias aí eu quero estar com esses muros full, irmão Faz fogão aqui, esse trem brilhoso, bonito pra caramba Tava upando os dois heróis, o cara me coloca na guerra, velho Ia sair a rainha na hora que ia começar a guerra Eu desesperei, eu já tô com o Dark aqui praticamente Vou colocar o level 33, pra quem não sabe, custa 157 mil Relixir Negro, o level 33 da rainha O cara me coloca na guerra Olha, eu sou a casa 1, né? Peguei, dei dois PT, easy peasy apenas com a rainha, mano Vamos ver lá o que que aconteceu Esse aqui é meu espelho É um CV10, mal upado pra caramba, com o muro level 7 Me pegou na guerra, por quê? O que que aconteceu, rapaziada? Como vocês sabem, eu faço toda parte de elixir da vila primeiro Antes de comprar armamento Então, eu não tenho nenhum armamento CV10 O cara deu azar, irmão Ele compra armamento O cara tem armamento CV8 aqui, ó Comprou Suas torres inferno A terceira besta A vila dele ficou pesada pra caramba Pegou presenção na guerra Tomou no botão Vamos ver o que que aconteceu E que tropa que eu usei pra dar PT nele Usei Vamos lá, pelos feitiços, né? Quatro terremotos Três eu fiz Um é no castelo de clã Dois feitiços de salto Duas fúrias Vinte valquíria Um golem Oito magos Quatro quebra-muro Cinco arqueiras E um corredor Vamos ver o replay Como é que foi a entrada Já peguei E já usei os quatro quebra-muro aqui, ó Os quatro terremotos, né? Quebra-muro também serve Do mesmo jeito Usei os dois golem Coloquei um aqui em cima Um aqui embaixo Joguei aqueles maguinhos Pra dar aquela limpada Aguardei Quebrar umas construções, né? Já peguei Soltei as valquíria em cima Foi PT, irmão Foi lá no miolo Da vila do cara Esse layout também É bom É bom Bom pra jogar fora Mas Nós dá PT Do mesmo jeito, irmão Joguei um fúria Joguei mais um 90% do armamento O cara já foi Nessa toada aí Soltei um feitiço de salto Ali Aí aqui eu já tava rindo, né? Me empolguei demais Só eu tenho um feitiço de salto ali Sem querer Mas isso aqui já era PT, né? Quando eu vi Quando eu vi Eu já tinha dado PT Nessa vilinha aí, né, irmão? O cara é louco O cara é louco Chupar a vila desse jeito, cara Pelo amor de Deus, pessoal Vocês que me assistem Vamos upar os muros Vamos fazer a parte De elixir da vila Não acontece isso aí, rapaziada Vocês ficam com um frangão Quer fazer de bonitão Colocar a torre inferno Pega o presenção na guerra O que que acontece? Toma no botão Vamos lá ver o que que aconteceu Na vila 2 Na casa 2 Deixa aqui terminar de dar o PT, né? Vamos ver o que que aconteceu Na vila 2 Ó, eu sou o número 1 A 2, né? Que era para o Alexandre da PT Eu fui lá e dei PT, né? Porque eu sou usado Então vamos lá ver Era um CV9 Também amarrado com arame Que não upa os muros, mano O que que tá acontecendo Com esse pessoal, velho? Muro do cara é CV7 Eu olhei pra isso aqui e falei O que que dá para a PT nisso aqui? Mineiro Vamos fazer mineiro 24 mineiro 4 curadora 7 mago 3 quebra-muro 1 golem Feitiço Eu usei 2 curar 2 fúrias 1 feitiço de gelo Veneno no castelo de clã E o veneno que eu fiz No castelo de clã Qual tropa que eu peguei? Eu peguei lançador level 3, irmão Vamos ver a esbagaçada Que eu dei nesse CV9 Tá lá Soltei a rainha aqui Para chamar a tropa do castelo, né? Joguei uma furinha básica Para dar aquela matada Pise-pise Pise-pise Joguei o golem ali em cima Soltei uns mago para dar aquela limpada, né? O mago quebrou ali Soltei a tropa de castelo Bem aqui do lado do Do golem Já joguei os mineiros Soltei um curar Logo de cara Aqui, ó Aí, agora eu joguei O curar, né? Uma dos mineiros Foi PT, irmão A vila do cara Foi engolida Eu joguei outro curar aqui Se eu não me engano Eu joguei o gelo Aí, ó Joguei outro curar Joguei um gelinho Para dar aquela Cavada na besta ali, né? Não está arrancando bosta nenhuma Já joguei a última curadora aqui Para filé Eu também já gastei tudo Joguei os quebra-muro Nem usei veneno Que isso aqui Já era PT, velho Já era PT Curadora fazendo seu trabalho Aqui nos mineirinhos, hein? Tem mineiro a UFA Então, o PT foi garantido Falar Dois PT na guerra, né? Como sempre Lindamente Executado Realmente Eu sou mais forte Que o cara Muita gente vai falar A minha vila É absurdamente Mais forte Do que a casa 1 deles Mas o que que acontece? Qual que é a diferença? Eu sei upar a minha vila O cara lá não sabe Guerra é estratégia, cara Não interessa qual forma você usa Quem sabe o pavila ganha Então, é nóis Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se não vai tomar Curra de pau Falou Abraço Obrigado Abraço Abraço E aí Carudo